Vai lá, Marcão Vamos aqui, pessoal Nosso amigo Marco Oh, maravilha Maravilha Ai, ai, ai Isso aí, pessoal Está batendo bonito Já perdi uma batidona boa Só que o Marcão não perde Não, fale Marcão é o É o cara Nossa, vem Bagre, cara Não, é bagre não É outra coisa Bagre saboado Bagrão Aí, o bicho É um bagre, pessoal Mas é um peixe Isso aí, Marcão Obrigado 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 Obrigado.